E isso daqui sim, que é um headset gamer. Hoje pessoal eu vou falar do Astra 40 junto com o Mix Mp Pro. Esse fone aqui tem recursos absurdos, além de ser muito leve, confortável e muito resistente. O som tem uma qualidade absurda e vai te ajudar muito nos jogos, e além de ser destinado a ir pra galera mais hardcore, youtubers, streamers e também criadores de conteúdo. E eu acabo utilizando muito isso aqui no dia a dia. Eu seleciono aqui um modo só pra jogo e um modo só pra filme. Então quando eu vou assistir algum filme, eu seleciono aqui a equalização de áudio pra filme e o meu fone já fica com uma qualidade insana. Eu deixo às vezes um pouco mais grave, um pouco mais agudo, e meu, o Mix Mp me ajuda muito mesmo aí no dia a dia. E lá no software da Astra mesmo que eu mudo. Eu coloco um modo só pra jogo, um modo só pra filme, um modo só pra série também. Enfim, dá pra selecionar até quatro modos, como eu falei, de equalização de áudio. E também tem uma conexão óptica, que vai deixar o teu fone com uma qualidade insana. Você pode ajustar teu microfone. Bom, essa versão aqui com o Mix Mp possui duas versões, que é a versão de Playstation 4, Playstation 5, PC e Mac. A versão é de Xbox Series X, S e One, PC e Mac. E também, pessoal, tem uma versão que é só o fone, que não tem esse Mix Mp, mas também é compatível aí com multiplataforma. Bom, pessoal, esse fone aqui, o Astra 40, meu, ele é sensacional. E isso daqui sim, que é um fone gamer. Tudo bem? Estamos aqui no nosso GTA V Online de todo dia, família. E aí? Hoje estamos aqui, ó, no Lipo Nostalgia. Lipo Nostalgia, primeiro, é um todo dia. Olha os ETs aqui jogando comigo, pessoal. Meu Deus do céu. Olha os ETs. Hoje, gente, vai ser uma rampinha torta. O DG, o Diego, né, que é criador aqui do GTA, que faz umas corridas fantásticas, brilhantes, incríveis. Hoje ele vai, hoje ele lançou uma corrida, pessoal, de uma rampa torta. Eu não sei se a gente já fez uma corrida semelhante a essa alguma vez. Talvez sim, parece que tá, tipo, re... Não, essa aqui é nova. Meu Deus do céu! É a maior queda livre, pessoal. De lobisomem. Caraca, mano, passando dentro dos tubos infinitos. Ai, pai, para. Agora ferrou. Vou morrer. Ah, velho, eu tinha passado de first. Ou seja, em uma única tentativa. Ah, mano. Olha o tamanho do lobisomem, pessoal. Caindo de lobisomem. Mano, que corrida fantástica, brother. Olha isso daqui, gente. Tamanho dos tubos. Passando aqui nos tubos. E vocês vão ver que eu não vou morrer, pessoal. Vamos só controlando aqui o lobisomem. A gente não vai morrer, ó. Caraca, mano. O lobisomem é feito de sei lá o quê, velho. Olha o tamanho do pulo que eu dei. Eu não morri com o lobisomem. Nossa, muito louco, muito louco. Pessoal, vamos deixar muitos joinhas. Clique no polegarzinho para cima. Aqui embaixo do vídeo. Vamos ver quantos likes a gente consegue. Eu não vou colocar nenhuma meta nesse vídeo. Então, vamos ver quantos likes a gente consegue neste vídeo de GTA, tá bom? Vamos ver quantos likes a gente consegue nesse vídeo. Não vou estabelecer nenhuma meta. Quero só ver quantos likes. Ah, a galera tá tentando pular ali. Ó, não consegue, né, Moisés? É melhor um pouquinho mais lento aqui. Eu também pensei em fazer isso. Pular e passar na frente do pessoal? Mas eu acho que não é uma boa escolha, não. Olha como que o lobisomem, ele anda estranho, velho. Que louco. DG, eu já tô, assim, pirando já nessa corrida, velho. Que corrida fantástica de lobisomem. Parkouras é uma pé de lobisomem fantástico. Nossa, que louco. Que louco, que louco, que louco, que louco, que louco. Tá. Agora a gente se transformou na moto de slide. A rakushou. E vai ser um slide. Tem uns alvos aqui, ó. Ai, pai, para. Segue o flow. Ó, tem escrito flow. Atrás do meu macacão aqui do GTA, ó. Tem escrito flow. Ó. Nossa. Tem que fazer uma ramp... Tem que dar uma rampadinha aqui, família, ó. Não consegue, né? Ah, mano. Tava no último. Slide de moto. Eu gosto, hein, pessoal. Isso é uma coisa que eu amo aqui no GTA. É isso. Não gostava. Achava impossível. Não consegue. Ah, mano. No final, velho. Eu sou azicado. Antigamente eu passava tudo em uma tentativa. Agora eu tô, tipo, numa maré de azar em slide. Foi. Foi. Importante é rolar a mitada, pessoal. Ó, ó. Aqui, ó. Papel. E caneta. Na mão. Porque eu sou online no GTA. Se tem uma coisa que eu sou no GTA, é online, pessoal. Eu sou online. Eu estou, assim, 24 horas do dia online no GTA, pessoal. Ó, ó. Presta atenção, ó. Ah, papai. Vem com o livro profissa. A gente não é sujo, pessoal. Isso daí se chama habilidade. Habilidade, habilidade, habilidade. Olha o tamanho desse tubo, gente. Que top. Nossa, muito legal. Dá um visual fantástico. Passando nos tubos desse. Nossa, muito bonito, né, gente? Muito bonito mesmo. E, ó. Você já sabe, né? Você que tá assistindo o vídeo. Você sabe, né? Tenho que contar uma coisa pra vocês. Vocês já sabem, né? Que tem vídeo, pessoal, todo dia, 11 da manhã e às duas e meia da tarde. Às 14 e 30. Tem vídeo novo todo dia, duas vezes. Então, passe no canal duas vezes aí ao dia que vai ter vídeo novo. Não dependam aí de notificação do YouTube, pessoal. Que o YouTube, às vezes, não manda notificação dos vídeos. Então, vamos criar hábito de passar todo dia no canal pra assistir os vídeos novos, tá bom? Se você não conseguir passar 11 da manhã e às duas e meia, passe no final do dia. Lembre do Lipão. Se você... Mano, se você lembra do Lipão, deixa logo o likeão. Ó, se você lembra do Lipão, deixa o like aí se você lembra de mim. E comenta se você passa no canal aí todo dia, final da tarde, quando você volta do colégio e tal. Pra assistir os vídeos novos. Que tem vídeo todo dia, pessoal. Vocês não podem esquecer. Vamos fazer uma clipada aqui, ó. Um, dois. Clipadinha. Nice. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olha aqueles tubos lá no fundo que a gente passou de Lobo Mau. Lobo, Lobo Mau. Ah, ó. O final vai sair naquela plataforma vermelha lá no fundo, ó. Só que antes... Vamos fazer uma rampinha aqui, ó. Cortante, família. Pensa na rampinha cortante. Torta. Pensa... Na rampinha torta. Beleza. O meinão lá na frente é capaz de cair ainda, ó. Ou não? Nossa, torta, hein, gente? Essa rampinha aqui, ó. Nossa, muito legal, pessoal. Que rampa gigantesca. Gostei muito da pegada, gente. Não, 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 não. Uh, eu não vi, pessoal. Que tinha continuação. Quase que eu acabei caindo ainda. Ah, e tem que fazer um... Uma parte invertida aqui. Vamos lá, mas eu gostei. Achei muito legal a proposta... Dessa corrida, pessoal. Ó, escorrega. Eu devo fazer o slide bem na manha. Bem na manhinha, pessoal. Tipo assim, ó. Bem no jeito. Agora a gente sobe. O que tem que fazer aqui em cima? É pra seguir aqui? Não. Era pra ter ido no lado amarelo. Ou seja... Ele apareceu mais uma vez, pessoal. Aqui, ó. Boa! Já fiz de novo. O Paranauê aqui. Tem que fazer mais um invertidão aqui, ó. Ah, mano. Eu tava em first. Ou seja, ninguém conseguiu passar ainda. A galera tá aqui sofrendo. Eu acho que a parte mais difícil mesmo... É a parte do... Lá do outro invertido. Ai, não. Esse carro também é ruim, mano. Ele é ruim de... De pegar o... De pegar o embalo. É ruimzão, gente. Ok. Ok. Ai, mano. Eu fui na manha. Por que eu fui na manha? Porque... Eu podia muito derrapar ali, pessoal. Não consegue, né? Olha, velho. Olha isso. Eu vou um pouco mais chutado. Um pouco mais rápido. Um pouco mais chutado. Meu pai que falava... Fala assim, um pouco mais chutado. Quer dizer que é um pouco mais rápido. Aê. Bala. Balita. Aê. Pior que nem é difícil, velho. Era fácil de passar... Dessa parte ali. Só que... Ah, mano. Vacilei, né, mano? Nunca... Às vezes não dá certo. Nossa! Que top! Mano, o que que tinha ali? Tinha tipo um... Umas bombas? É, tinha umas bombas em volta, né? Eu acho que tinha umas... Um... 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 Umas bombas, um míssil em volta. Que coisa louca. Eu vou ficar no pódio de novo, mano. É a segunda corrida que eu faço hoje que eu fico no pódio. Olha os espirais aqui, ó. Gigantes. Ó o espiralzão aqui gigantesco. Vamos nessa. Põe no doze. Vamos rápido. Queira bem rápido aqui, ó. Agora aqui. Já dou aquela desaceleradinha. Senão vai dar ruim. Olha a rampinha torta, gente. Era essa rampinha aqui que eu tinha visto na capa da corrida. Ai, mano. Quase que eu caí aqui. Não vou cair não, velho. Justamente eu era no final. Pódiozinho. Ah, pódio é top, né, mano? Pódio. O pódio é dos campeões também, mano. Só os campeões que ficam no pódio. Isso daí é fato. Só os campeões que ficam no pódio. Só os profissas. Vamos lá. Nossa, mas aquela parte com o lobisomem, pra mim... Pra mim, foi a melhor parte, gente. A parte do lobisomem. Ai, mano. Às vezes eu acho que eu sou um pouco sujo no GTA, mano. Só um pouco. Vamos lá pro rebeteco? Partiu! Tô de volta. E, galera, eu tenho que pegar aqui o... Deixa eu ver aqui. Osiris. Vamos de Osirão. Pessoal, vou fazer o rebeteco. Corrido do Bolouco, pessoal. Quem aí se lembra do Bolouco? Ah, mano. O Resetome é o... Nossa, parece o Tiaguinho quando jogava GTA Roleplay ali do lado. Pô, mano. Voltou minha roupa. Minha roupa tá bugada. Toda vez que a gente pega o lobisomem, buga a nossa roupa aqui do GTA. Eu volto com o moletom muito feio. Muito feio, velho. Meu moletom, quando eu volto, quando eu fico de lobisomem. E vocês sabem que eu tenho preguiça de mudar a roupa. Eu me esqueço, pessoal. Eu não gosto de ficar indo na loja trocar a roupa. Revelações pra vocês. Eu não gosto. Então, às vezes, eu fico uns meses com a mesma roupa no GTA. Há anos com a mesma roupa. E quando buga assim, aí de vez que eu não troco. Vocês sabem disso, né? Vocês ficam até reclamando aí, me cobrando. Mas eu não tenho paciência. Não tenho paciência não, rapaziada. De ficar indo lá na loja trocando as roupas. Porque aqui a gente domina mesmo na corridinha, né? Aí tem que ficar indo em loja de roupa, pessoal. E aí não dá, né, mano? E aí não dá. Aí não dá pra ficar indo na loja de roupa. A gente domina aqui o corre. Do... Dos carritos. Nervositos. Bala. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, hein? Let it go. São duas voltas. Nossa, a gente já pegou todos os checkpoints, velho. Nossa, olha essa estrutura aqui, pessoal. Nossa, essa aqui é desumana, pessoal. Isso aqui é igual a... Fire Whip. Nossa, gurizada. Quase que não pegou, hein? Ai, pai, para. Não, velho. Ah, mano. Caramba, velho. Deu ruim, mano. Tinha mitado na montanha-russa. Invertida, hein, pessoal. Invertida. Essa daqui tá... Desumana, pessoal. Coitado do meu Osiris. Quase não puxou ali o coitado. Vocês viram ali que ele quase não levantou, pessoal? Aqui, ó. Ai, papai. Caramba, quase que deu ruim, velho. Ok. Deu uma escorregada lá antes. Esse que foi o problema. Aí, Dali. Agora passei. Profissa. Mano, eu gosto, hein? Eu gosto de corrida assim. Essas estruturas, assim, absurdas. Eu acho muito legal. A gente fazia muito, né? No início do GTA e tudo mais. Nossa. Era, tipo, quase todo dia a gente fazia uma estrutura dessas. Eu achava muito legal. E é bom a gente relembrar um pouquinho, né? Já mitamos muito em corridas como essa. Falando em mitada. Mais cedo, eu fiz um vai e volta do Round 6. Que eu mitei muito. Não sei se foi uma mitada ou se foi uma cagada. Quem assistiu o vídeo aí, pode tirar as conclusões. Acabei dando um giro absurdo. E aí, Wagner? De boa, mano? Tranquilo, meu rei. A gente fez um giro absurdo, pessoal. Cabuloso. O Marcio Campos. Eu tô na minha bota. Não vai me pegar, não. Deixa eu só ver, gente. Se eu vou manter a quarta posição. Tudo vai depender se o pessoal vai passar em uma tentativa. Nessa segunda volta. Ou não. Ó, o Lord... Olha, mano. O Lord Vitor emplacou a vitória, pessoal. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Eu acho que ele passou tudo em... É, ele deve ter passado em uma tentativa, esse repeteco. Esse... Essa volta 2 aqui, na real. Ó. Ah, mano. Não sei se o Zira foi a melhor escolha, velho. Pra começar... Ó, não é... Desculpa. O XA21, talvez, seria melhor. Aqui, ó. Aqui ele já levanta, ó. Dá pra ver que ele tá levantado. Fica tipo sabão, mano. Ele fica muito escorregadio. Quase não teve força pra subir. Olha, mano. Isso aqui é uma montanha-russa. Ah, o maluco me passou na velocidade, velho. Pegou o Krieger. Nossa, rapaziada. Foi o Gui, né? O Guilherme. Me passou no final da rampa, gente. Aí uma judiação. Me passou no finalzinho. Eu vou ficar em quarto. Mas tá valendo, pessoal. Tô largado mesmo. Gente, valeu todo mundo que acompanhou. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal também, se você é novo, se é a primeira vez que você tá aqui no meu canal. Se você pulou aqui de paraquedas, tá bom? Se inscreva aí que tem vídeo todo dia, 11 da manhã e às 2h30 da tarde, tá bom? É, o Wagner... Eu ia falar do Wagner também, ó. O menino imitou, velho. Eu fui o primeiro colocado de Osiris. Só eu e mais o Arlindo que pegou Osiris. E o Arlindo também não tá se saindo bem de Osiris, pessoal. É. Mas tá valendo. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Fui. E tchau. Tchau.